Oi galera, bom, chegou a nova atualização, tá, e chegou algumas mudanças e também algumas surpresas. Bom, vou começar pela surpresa, aqui na campanha eu já completei uma, tô quase completando essa, você vai ganhar uma cópia gratuitamente da suporte UR lendária da Kirara, tá. É, essa suporte vai ser dada pra gente em Final Fantasy Play e também dá pra adquirir em Final Fantasy Play mais uma cópia dela aqui. Eu já completei 140 esferas, eu vou pegar agora aqui. Vamos lá, peguei, aí. Bom, tem outras coisas aqui também que não me interessam. Chegou o Gatcha dela, tá. É, a suporte dela é excelente, muito boa, muito boa. A arma dela UR é ótima pra ela. Também chegou o Gatcha pra poder pegar armas da Murazaki. A Murazaki teve mudanças, ela recebeu o rework, ainda bem, tava precisando, ficou incrível. Chegou o Gatcha desse suporte aqui. E aqui ainda continua esse Gatcha. Rework da Murazaki. Muito barato isso daqui. Bom, aqui tá o pacote lendário dela. Você ganha a arma UR dela e a skin dela e a arma CR dela e mais 100 gemas, tá. Ficou bem barato. Geralmente vem suporte, arma e a skin, aí fica mais caro. Quando eles tiram a suporte, fica bem mais barato. E a suporte você pode pegar lá no Gatcha. Lembra que eu falei pra vocês que não ia vir, eu achava que não ia vir o Gatcha, o banner do Gatcha da Kirara de Natal. E não veio mesmo. Eles vão dar pra gente formar free to play. Então eu vou pegar mais essa cópia que falta. Fazendo as quests, tá. Que é essa daqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, caótica. Deixa eu fazer isso agora, né. Cinco, né. Aí, beleza. Vamos lá pegar. Aqui, ó. Pronto. Aqui está mais uma cópia gratuita da Kirara. Agora a gente vai... Opa, ela aqui, ó. Vou aumentar 2 barra 5. Três. Quatro. Tá incrível. Tá forte. Chegou o Golden Pass. Da skin da Shiranui. Tá aqui a skin dela. Skin dela com esse chapéuzinho esquisito, mas tinha um chapéuzinho que fica bonito. Ah, as mudanças, né. Vamos lá. É, a primeira mudança aqui no lobby, tá. Quando você vai trocar a Time Mania aqui no lobby, ó. Tá diferente. Não tá mais mostrando os efeitos que causa. Por quê? Porque agora você vai clicar aqui no seu ranking, no seu level. No seu nomezinho aqui. Vai abrir teu perfil. E dentro do seu perfil aqui, você vai clicar aqui, ó. Clica aqui embaixo, aqui. Tá vendo? Aqui aparece. Aqui você pode trocar. Você clica aqui e você troca. Eu coloquei tudo AP, né. Porque eu vou querer finalizar esse Event Quest rápido. Então eu coloquei tudo AP. Tá vendo? Mais 15, mais 15, mais 15. Então ficou bem legal isso. Foi uma mudança que deixou mais fácil pra gente organizar as coisas. Também aqui, no Time 5 VR, tem coisa nova, hein. Ó, chefão novo. É tipo máquina, ele. E outra coisa. Olha só o que chegou aqui. Cadê? Aqui você pode ver as recompensas permanentes. As diárias, tá. Quando tem o D, significa diário. É Waking, é semanal. E olha isso daqui. Olha essa arma. Da Emily. Aumenta o dano do drone em 30%. E aumenta o dano contra os inimigos do tipo máquina em 20%. E reduz o dano dos inimigos do tipo máquina em 20%. E uma coisa que eu notei é que, aparentemente, eu não sei se tem... É, se vai ter que fazer tipo 1 barra 2, 1 barra 3, não. 1 barra 5, 2 barra 5, 3 barra 5, 3 barra. Tem que pegar várias cópias que nem na arma de arena. Porque aqui na arena tower, aleatória não, battle e arena, você clica aqui. Você vai clicar aqui. Aqui também não mostra, mostra total. Mas não mostra barra. Juntando 6 mil pontos aqui, olha. Como resetou, é só juntar 6 mil pontos que já habilita aqui, tá. Então, se você fazer 10 vezes isso daqui, já fiz 5. Fazer mais 5, habilita. Aqui, olha. Você chega nesse ranking e habilita. Então, eu acho que se for, tipo, esse status dessa arma dela aqui. Esse status dessa arma. Se ele for 5 barra 5 para causar esse status, aí não vale a pena. Porque custa 30 mil. Tá vendo? Custa 30 mil moedas VR. Dá para pegar 3 desse cristal miragem para poder despertar sua time marinha até 87. Então, não vale a pena. Eu só vou começar a pegar essas armas de time 5 VR, depois que eu deixar 3 tamaninhos no level 87. Aí eu vou começar a, com calma, farmar a ponta para poder pegar essas armas. Deixa eu ver aqui mais. Chegou aqui a skin de ano novo. Emelio eu já tenho, Kurenai e Oboro. Não comprem essa skin aqui, essas skins, que vai ter desconto. Eu estou gravando antes do meio-dia. Então, não sei se depois do meio-dia vai ter o desconto. Ou semana que vem, mas vai ser implantado um desconto dessas skins. Talvez depois do meio-dia vai ser implantado, não sei. Estou gravando antes do meio-dia. O server, ele reseta sempre o meio-dia, tá? Então, no meio-dia vai aparecer o negócio de login, a recompensa de login e tal. Como eu estou logando antes, então não aparece. Essa recompensa de login. Porque você vai começar a ganhar coisas logando todo dia, durante sete dias, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui mais. Ah, eu estava, a gente estava vendo esse negócio aqui de você desmontar a arma e tal. Fiquei triste com isso, porque só mudou isso daqui, ó. Você escolhe aqui, tá vendo? Foi isso. Não é um modo de desmontar a arma e receber os recursos dela de volta. Infelizmente, não é isso. É só uma função pra facilitar. Mas não pra poder desmontar e pegar recursos que você já usou. Infelizmente, não. Aí eu fiquei chateado, né? Porque ia pegar recursos de algumas coisas. De volta, né? Ah, deixa eu ver aqui mais. Ah, aqui no Event Quest, no GAT, eu estou falando do GAT ainda, eu não pulei, eu vou pegar as gemas. Pegando as gemas, daí eu clico aqui nesse botãozinho. Sempre eu tento pegar todas as gemas. Ah, no Box 1 vem a suporte, AKT a suporte. 2 vem isso. E no 10, sempre vai vir cristal, o que eu preciso. Beleza. Bom, gente, é isso. Atualização legal. Mudou algumas coisas. Tivemos essa surpresa, tá? De receber a Kira de forma Fit to Play, que eu achava que ia ser desse jeito. Porque já aconteceu assim também no ano passado com o Kit lendário da Shiranui. Pelo novo. Tá? Eu acho que eles vão dar mais uma cópia da suporte da Kiraná. Porque eu estou com ela 4 barra 5, acho que vão dar mais uma cópia grátis pra gente. Form Fit to Play. Fazendo campanha. Talvez na próxima semana. E é isso, galera. Eu vou jogar agora. Eu vou gravar um vídeo jogando esse modo aqui, contra esse chefão. Tá? Eu vou fazer pra vocês, gravar um vídeo aqui pra vocês, tá? Jogando contra esse chefão. Eu tenho bastante recarga aqui. Ó. 41 aqui. Tem essas 4 aqui. E vão que vão. É isso, galera. Falou pra vocês aí. Aproveitem, viu? Tchau. 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 Tchau.